Bom ano, vamos iniciar mais uma aula de caligrafia, bora lá? E a nossa aula de hoje vai ser sobre uma letrinha que vocês vão me dizer que letrinha é essa, vamos ler. Está no pato e no pateta, no pé e no pirulito, na pedra e na paçoca, no palhaço e no palito. Quem sou eu? Vocês sabem me dizer quem é? Vamos juntos descobrir quem é? Isso mesmo, é a letrinha P, P de pato, P de palhaço, P de pirulito, P de pé, de paçoca, pipoca, de pera. E o P tem as suas formazinhas de ser escrito, tem as duas formas impressas, que é a maiúscula e a minúscula, E tem a cursiva, a maiúscula e a minúscula, isso mesmo, criança. Lembrando que a letra que usamos é essa daqui, a letra cursiva. E as letras maiúsculas servem para nome de pessoas e lugares. E a letra minúscula para nome de frutas, objetos, animais, viu meus amores? Vamos agora ver as junções da letrinha P. O P não trabalha só, ele tem os seus companheiros, que é o A, E, I, O e o U. O P pegou na mãozinha do A e ficou PÁ. O P pegou na mãozinha do E que ficou PÉ. O P pegou na mãozinha do I e ficou PÍ. O P pegou na mãozinha do U e ficou PÚ. E assim formou quem, crianças? Vocês sabem me dizer? Isso mesmo! A família silábica da letra P. Vamos juntos com a Mônica, dizia a família do P. PÁ, PÉ, PI, PÓ, PÚ. É a família do P maiúscula. Vamos agora para a minúscula. PÁ, PÉ, PI, PÓ, PÚ. Essa é a minúscula, a família do P minúscula. Tanto tem maiúscula como tem a minúscula, viu, meus amores? Vamos agora ver outra coisa que fala da letra P. São elas as figuras com a letra P, viu? PÁ, é o PÁ de PATO. O PÉ, é o PÉ de PEIXE. O PÉ, o PÍ, é o PÍ de PIANO. O PÓ, é o PÓ de POLÍCIA. E o PÚ, é o PÚ de PUNHO, que é isso aqui da nossa mão. Então, PÁ de PATO, PÉ de PEIXE, PÍ de PIANO. PÓ, de POLÍCIA. E o PÚ de PÚ, PÚ, PÚNHO. Vamos ver aqui outras figuras com a letrinha P. PIANO, PAVÃO, PORTÃO, PIPOCA, PANELA, PUDIN, PÉ, PULA, PULA, PIPA. E o PEIXE. Vamos agora ver a nossa ficha de leitura. Trouxe, né, tia? Sim, trouxe sim a ficha de leitura. Vamos aqui comigo ler novamente a família do P. PÁ, PÉ, PI, PÓ e o PÚ. Vamos agora para as palavrinhas. PÁ, LI, TO. PÁ, LI, TO. PI, RU, LI, TO. PIRULITO. PÁ, TÓ, PÁ, TÓ. PÚ, CHOU, U, PÚCHOU. PI, MEM, TA. PIMENTA. PEM, TE, PENTE. PON, TO, PONTO. PÓ, 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 PÓ Perdão, perdão, picou, picou. Tem várias palavrinhas com P aqui, mas além delas tem outras também que vocês podem estar praticando também a leitura, tá bom? Essa foi só alguns exemplos que a Tia trouxe para vocês. Vamos agora revisar as letrinhas que já foram estudadas no nosso alfabeto. Já estudamos a letrinha A de avião, B de bola, C de casa, D de dado, E de escola, F de faca, G de gato, H de homem, I de igreja, J de janela, K de kiwi, L de limão, M de mala, N de navio, O de ovo, e P de pato. Essas letrinhas já estudamos sim, todas elas. E também a família de cada uma que vocês poderão estudar novamente a família de cada uma juntamente com algumas palavrinhas para praticar mais uma vez a leitura, tá bom? Nossa aula já terminou, vai ficando por aqui, mas agora é a sua vez de colocar em prática o que foi visto na nossa aula de hoje, respondendo a páginas 54, 55, 56 e 57. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, é, porque português tem que gostar mesmo sem gostar, viu? Que ela depende muito, é, ela nos ensina a ler e a escrever, a disciplina de português. Então temos que gostar sim dela, viu? Um grande beijo e até mais. Tchau!